Música Vanessa Martins aproveitou uma viagem de sonho e tirou uma fotografia de cortar a respiração. Vanessa Martins aproveitou o bom tempo e viajou para a Grécia. É em Agios Nikolaus que a Bloger se mostra sensual e com curvas de cortar a respiração. A designer partilhou uma fotografia onde mostra sua boa forma e o rabiosque bem tonificado. S.T. Nikolas by Resort Hotel e Vilas, foi o local escolhido por Vanessa. O empreendimento turístico de luxo custa entre 300 a 500 euros por noite e encontra-se numa praia privada. Apesar de a viagem ter começado, apenas há um dia, a mulher de Marco Costa, já aproveitou para fazer yoga. A melhor forma de começar o dia na Grécia é na ilha Creta, escreveu. Fotos BR Fotos BR Fotos BR